E meu pintinho amarelinho Mais alto! Bota a mãozinha na cabeça pra não perder o juízo e vai até o chão Cabeça, cintura, juízo 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 Chão, 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 chão Puxa o solo, Júlio Berba É aniversário do seu pai? Aê, rapaz, hein! Biel Bondes, ou moral de Uba Itaba Bola, Júlio Berba, bola, Júlio Berba Aê, rapaz, vem! Meu pintinho amarelinho E cabe aqui na minha mão Quanto quer comer A galera vai agachando até o chão, hein? Até o chão, vai! Vai! Bichão, 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 bichão Cabeça, cintura, juízo Vai, cabeça Eita! Chão, 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 chão Quem tem fé em Deus aí, levanta a mão Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Padrões de entendimentos Rasta, show, produção Olha aqui meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer ouvir E empurrar E a galera vai agachando até o chão, vai! Vai, 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 vai! Chão, 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 chão Cabeça, cintura, juízo Cabeça, cintura, tudo, tá em tudo, hein, bichão? Chão, chão, chão É o que? É a cachaça, né? Cabeça, cintura, cabeça, cintura Valeu, meu irmão Chão, chão Essa foi aquele Cabeça, cintura, cabeça, cintura Vai, vai! Chão, 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 chão Puxa o solo, Júlio, vinha, vai! Deixa baixinho, deixa baixinho Rapaz!